E aí, galera! Eu sou o RX, o Renan Araújo, e estou nesse canal tão amado para mais um vídeo. Dessa vez, um vlogzinho. Hoje, a gente vai pra uma programação bem diferente. Aqui em João Pessoa tá tendo um parque, que o nome é Universal Parque, né? Não é isso? É isso mesmo. E a gente vai lá conhecer. Estamos indo na segunda, porque é um dia que tem menos gente. A gente quer gravar tranquilo, sem ter muita filha em parque. Então, estamos indo no meio da semana, sim. Privilégios. Então, se você quer acompanhar a gente nesse vídeo, continua assistindo. Vamos lá! Os looks, tu vai assim? Não, vou me trocar ainda, se arrumava. É, mas agora tu não vai se arrumar, não? Ah, vai. Tu vai assim? Vamos, pra se arrumar. Pra se arrumar, não? Ah, por isso tá assim, né? O lookzinho da Rô e da Negrete. Vamos ver, cadê o sorriso da mãezinha? E também, que que é a dica de mãe? Vai se arrumar! Meu, meu, gente. É isso. Não, hoje eu não tô afim. Vamos lá, vamos pedir os Ubers. Rô e o resto. Tilinha, Neguinha e Guilherme vão de carro. Mas eu tô pensando em mudar, botar Guilherme de moto e eu ir no carro. Porque eu tô achando ele que tá soltando muita piada. E eu gravo. Pra tu ir gravar no carro. Eu gravo, vai gravar na cara no carro. E eu gravo, eu gravo. É, Rila, eu concordo. Você ir no carro. É. E esse daí? Ah, e tem que não dar pra dormir, não? Na UFBB. Mas tem neguinha que achar na UFBB, Guilherme. Hã? Neguinha que achar na UFBB. Já cheguei por aqui, gente. O parque tá aqui, ó. Depois eu vou gravar melhor pra vocês. Estou esperando os meninos chegarem. Porque eles vieram de Uber, né? E eu vim de moto, então é mais rápido. E é isso. Já, já a gente aparece. As divas chegaram. Eu pensei que tava dentro de tua bolsa. Não. Tu veio abrir o parque. Tava esperando tu, a faxineira. Porque não tem como abrir sem a faxineira. Eu tenho que chegar aqui e tinha mais. Será que é normal? É porque é segunda, né? Pois é. Tu veio numa segunda? Ei, nós tem que ir nesse aqui, ó. Todo mundo nesse. Eu não vou nem pra gravar. Eu já tô com minha cabeça do enércio que eu não vou andar nesse parque, não. Tem que andar pra gravar. Que vergonha. Vai ser engraçado. Eu vou mesmo do lado de filinha nesse. Vou não. Vai na rua macia. Eu não vou nem me pagar. É macia. Eu fico aqui fora. Sim. Vai sim. Você vai. Não pega você assim, ó. Ele joga lá dentro. Deus me livre. Não tava na cara de Guilherme. Por causa desse cabeça de põe com quem vai mostrar. Nós chegou aqui 4 e meia. Aqui só abre 5 e meia. Gente, ele de sábado e 4 e meia. Nós estamos correndo. Vai chegar aqui, ó. Só que era 5 e meia. Da segunda à sexta. E sábado e domingo, feriado, que é de 4 e meia. Que beijo, safado. Agora vai lá dar um tapa na cara. Ainda esperando a culpa dele. Esse cara vai só te pôr na cara. Esse cara vai só te pôr na cara. Mas é só a pena. Só a pena depois. Para a gravação. Agora, darei. Estamos aqui na fila ainda. Já passou 3 horas e não deu 5 e meia. Não é, Clé? Isso é. Não é, o Gabi não paga. Como é? Não paga, não paga. Não paga, não paga não. Tu querendo um cavalo, hein? Não, é? Não. Eu já tenho muita coragem. Meu. Não. Olha, olha. Olha, o Leitano. Olha que eu ganho de tudo. Agora, agora. Ah, não. Mas aqui é o povo. Eu não posso andar me chamar, não. Ai, eu vou passar por aqui. Você fala no chão? Não, eu vou passar por aqui. Não, eu vou passar por aqui. Não, eu vou passar por aqui. Eu acho que você vai fazer um gu2018. Não, eu vou passar por aqui. eu tô com medo eu tô com medo eu vou ficar nós vamos ficar aqui embaixo depois que eu fui naquela montanha russa ali eu não tenho coragem mais não se eu infartar Guilherme, oh mãe pode mudar aqui Guilherme tá levando a bichinha neguinha de Renan viu Rosimel é tudo culpa de Guilherme eles vão nesse qual é o nome desse Guilherme eu não sei a nossa conversa dele como tá o coração estão preparados eu tô eu tô eu tô meu Deus menino Renan, não para as pernas estão se mexendo eu já tô me mexendo só vendo vocês Eita, agora trancou Misericórdia E o coração agora? Tá afim, ó Segura no negócio Filhinho, eu tô com medo por eles Eu tô com medo Misericórdia É o mijo dele Misericórdia Olha Deus me livre Cadê eles? Meu Deus do céu Olha a água caindo Será que é o mijo dele? É o mijo do céu Olha eles ali Meu Deus Já? Já? Foi rápido demais De novo Olha os cabelos de rename Olha os cabelos de rename Foi bom Eu tô mijando É pra mim Ei, tava caindo na água Eu pensei que era você mijando já Tava caindo na água De novo Eu não peço da negrinha Apontando que eu gritei Porque o dela é mais fina Meu irmão doeu Viu? Tanto eu segurar ali Você pede que todos os seus pecados Você pede que o José Maria ajuda Ei, você vê o mundo de cabeça pra baixo Eu tava vendo você de cabeça pra baixo Eu não A gente é na barca Porque a gente tá decidindo Ele é um carrinho cada um, é? É um carrinho sozinho Duas pessoas Ela se mijou só de sozinho Mas parece que não tá funcionando É que isso é Por causa de ser rotulinha Não dá pra... Ai, meu pé Não dá pra ver Não dá pra ver É um gris de filha Ó, mulher Qual é a última coisa? Uma aranha É uma aranha É uma aranha Eu quero mais tempo Não, nem tanto tempo Eu subi uma aranha lá Eu subi uma aranha 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 Ahba Eu subi uma aranha Eu subi uma aranha Como é, Atilinha? Eu nunca vou. Eu não vou mais, não. Tu dizia, padre, insisto, chamava pro todo mundo. Eu chamei por lá, senhora. Ô, Guilherme, teve uma hora que ela perdeu a força, ela ficou casada. Ela perdeu. Ela perdeu a força. Meu Deus, que raça. Tô na cima da batida, meu Deus, meu Deus. Não tá barrendo aqui. Meu Deus. Vamos pegar a Renan, calma. Cadê ele? Ai, meu Deus. Vamos pegar a Renan, ó. Vamos pegar a Renan, ó. Veja o menino descendo. Bora. Não, vamos olhar aqueles meninos descendo pra ela ver. Vamos pegar a Renan. Vamos pegar a Renan. Vamos pegar a Renan. A Renan é assim, ó. Não, vem todo mundo assim com a mão, assim, ó. Olha o tamanho da altura. É impressão, mas... Se ele fosse assim, reto... É, todo reto. Aí eu não dizia nada. Agora ele é assim, mulher. Tá bom. Tá. Não botou nem manteiga. Não, botou manteiga não. Tá quente. Experimenta. Tá quente. Mas tá docinho. Já no clima de São João. Tá quente. Tá docinho. Espera aí. Mas tá igual desde a roça. Tá quente. Pra isso que você vai beber refligerante depois. Neguinha bebendo refrigerante. Toque? Eu e José Ar molecules não queremos. Noh é. Não, é. Eu bebo. Vou tentar a casa Espera A gente tá começando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela tá sem força Meu Deus do céu Ela tá sem força A minha pedra passa por aqui Tô baixo 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 Tá baixo Tô baixo Tô baixo Tô baixo Eu tô aberto Tô baixo Tô baixo Agora que eu quero vomitar, viu? Eu só lembrei do mesmo da figurinha do Tilinha. Ela na barca. Ela tá... Ela tá no meu colo. Você vai baixar até fim. Eu não sei. Quando você se passava, era tipo assim, ó. Aqui é você com o Tilinha. Aí eu falei... Ei, ela vai na barca, mas não agora? Todos cansados. Podemos ir? Sim. Entramos que horas? Aqui era pra ser 4 e meia, mas foi 5 e meia. Mas estamos aqui desde 4 e meia. Então já conta. E já vai dar 10 horas. Na verdade, vai dar 9 e meia. Um pouco. Já é 9 e meia? Então foram 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 5 horas. Tô doido pra... Vai pra cá. Vou esperar a vida mais. Finalizamos até a história também. Vamos para casa. Obrigada, o Universal Parque. Gostaram? Sim, só estou pensado. Agora eu vou pegar a minha moto, eles o carro e em casa a gente conversa mais. Chegamos por casa. Estamos mortos. Lilian, o que você achou? Tilinha, ela é a que tinha frescura pra tu. Pois é. Meu formato. Mas mulher, tem que se arriscar, tem que viver. Gostou, neguinha? Eu gostei. Muito ou pouco? Muito. Iria de novo? Sim. Eu também gostei muito, mas teve uma hora que eu disse, não, pera. Senão eu vou vomitar. E tu, Lilian? O que que tu achou? Amei também. Tô cansado. Lilian já foi a segunda vez, né? Tu gostou? Eu gostei, acho que eu tô fraca aqui. Vai de novo? Hum, se você pagar, não vai ser meu. Então não vai. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você quer mais vlogs da gente visitando lugares bem diferentes. Porque eu vi aqui que tem muito lugar legal pra gente visitar em João Pessoa. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.